O encerramento do primeiro torneio Engenheiro Billings de Pesca Esportiva de Traíras foi realizado com grande entusiasmo pelos participantes. A Casa Pesca Camping e Companhia garantiu churrasco de comemoração onde todos tiveram a oportunidade de trocar experiências e debater o próximo evento. Patrocinadores, vencedores e organização também deram entrevistas comentando o que acharam do torneio. Acompanhe como foi. Acompanhe como foi. Acompanhe como foi. Acompanhe como foi. Segundo lugar, Tetinho! Vai levar vara? Vou levar vara! Segura aqui, patrocina o maior! Não me dá nada, vai! Foi na escaviva! Vai pra frente, Tetinho! Amanhã aí, galera! Vai pegar! Calma! Ó! Tem dois turnos no senhor! Tá se achapado! Porra, você é bom mesmo, hein? Tá meio na perroca, né? E a pegadeira de cor! E aí, Betinho! Ficou até feliz, ó! Boa! No lambari não vale, hein? Ah, esse é o mesmo! Vai pra cá, vai pra cá! Ai, como, Betinho! Vai pegando hoje no meio! Ô, Merchan! Ô, louco, meu! De novo, Yara! E aí, mano! E aí, Betinho! Surpresa, Betinho! E faltou só no barinho, hein? Ah, minhoca dessa vez! Betinho, foi surpresa, não? Foi surpresa da Yara, não? Muito! Tinha a vareta aí, ó! Tinha a vareta aí, ó! Ô, Betinho! É, Betinho, mano! É, Betinho! Vareta aí, Betinho! Vareta, Alessandra! Aê, Betinho! Vareta aí, Alessandra! Ná, vá, vá! E aí, maldito! Tem que mostrar a bala aí, pô. Pô, essa bala é muito rápida, caralho! Essa aí é uma pessoa de esperto, gente. Tem que ser uma bala rápida mesmo. É, peça de esperto no lambari, que são no ramo, caralho! Ô, Betinho, calma, Betinho, calma, Betinho. Aê, você é mó trair, hein, mano? É, com amor, mas tem que ser eu, velho, ó. Toma aí! Ah, agora entendi! Porra, vai levar duas baras! Aí, Betinho, vai aí, Betinho! Ô, Betinho! Eu pensei que era uma, duas partes, né? Ó, com essa aí, só pode pescar que é especial, hein? Não tem medo, velho! É melhor não aí, Betinho! Bora, vai! Aê, par! Aê, minha parça! Aê, parceiro! Parabéns, hein! Tá bom, né? Ficou bom, né? Ficou bom aí, Betinho! Dá um lugar pro mesmo lugar agora, vai! Agora fala de boca cheia, eu sou safado! Que é, safado? Vai! Agora fala de boca cheia! Puta, ó, é, né? Agora fala de boca cheia! Não, ele vai falar assim, ó! Ganhei tudo da best-boot, mano! Aí, galera, fala aí o seguinte! Vai! 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 Vai, mais um do despoote! Você disse todo o car clamor! Bem, refinho, ó! Brita! Vizinho com quem Nee physical30 não, hein, velho! Vai, mais uma touca pro cunhado, filha da cruz! Meu filho cinnдо tá na palma... Ih, olha os caras, mano... Tá ali por vai dar pro rinca, mano! Nossa, é entrepéu, velho! Você começa aqui e preto decentral, velho... É senhor Pessoa, homensc metabolism! Abre já! É stronger than playing ilyo... É tet Bah pessim! Tent spentinho, né? Tá irmã, gente? Os caras pra pagar de pilhada, né? Você tá abertinho, pô? Faltou uns comerci. Cadê o pai do Paulinho? Aí, Bertinho. Tateado. Ô, tio, você tá nessa? Pela, pega aí. Pô, a vareta de bambu foi foda, hein? Pela, tia, ó. Não fala assim, ó. Pela, 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 pela. Pela, 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 pela. Pela, 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 pela. Pela, 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 pela. É, lógico, né? Nós escolhemos de coração, ó. Pela, 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 pela. Abre, 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 abre. Abre, tchau. E a aldebarana? Vixe, chamou na aldebarana. Ah, tá linda. A aldebarana. Olha o tio fazendo a fumaça pra dar uma emoção. Comutado áudio noощado. Vai, faz um chifre aí, quando chato, vim от mondo, pela? Não! Ae, Patinho, Senhor. Ah, Patinho! Não, Patinho aí, manow? E, camiseta do Patinho? Pô, é a minha camisadeira! Tá aí, manow? Não foi marmelada esse barco do Paulinho aí, não, mano?! Caralho! Ó o último vídeo, bão! Arramarrada! Achar, pão! É a formação, cara! Foi na isca viva Lá pra frente Lá pra frente, Catim Amanhã, galera Vamos pegar, calma Ó Tem dois turnos no senhor Da hora Porra, você é bom mesmo, hein Também na perroca, né E a pegadeira de boa O patrocinador ficou até feliz Ficou até feliz, ó Boa, no lambari não vale, hein Ah, esse é o velho Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá, Betinho Ó o merchan Ó o merchan Ô, louco, meu De novo, Yara E aí, mano? Era o Betinho Surpresa, Betinho E faltou só o lambari, hein Ah, minhoca dessa vez Tati Foi surpresa, não? Foi surpresa da Yara, não? Muito Tinha a vareta aí, ó Ô, Betinho É, Betinho, mano É, Betinho, mano Vamos pegar a vareta E aí É, Betinho E aí, Betinho É, Betinho Ae, Betinho! Ei, maldito! Tem que mostrar a bala aí, pô! Ae, Betinho! Pô, essa bala é muito rápida, caralho! Ae, mano! Represa a Biniz, é isso aí, galera! Tem que ser uma vara pra fita merda! Pesca de espera! Não, pesca de espera pro lambari, que são no ramo! Caralho, hein, mano! Ô, Betinho, calma, Betinho! Ae, você é mó traíe, hein, mano! É, com amor, mas tem que ser eu, velho, ó! Toma, tá aí! Ah, agora entendi! Porra, vai levar duas baras! Ae, Betinho, ae! Ô, Betinho! Pessa da zona amare não, tá? É, mano! Eu pensei que era uma... Eu pensei que era duas baras, né? Ó, agora esse aí tá forte pesca a que é especial, né? Não, não tem medo, cara! Fala, Robinho, hein! Tem melhor lá, Betinho! Bora vai! Ae, parra! Ae, minha parça! Ae, meu parceiro, aí! Parabéns, hein! Ae, meu parceiro! Ae, o... O... Tá bom, né? Ficou uma hora aí, pôs. Dá um lugar pro mesmo lugar agora, vai. Agora fala de boca cheia aí, eu sou safado. É, safado, vai. Agora fala de boca cheia. Puta, ó, é nela. Agora fala de boca cheia. Agora ele vai falar assim, ó. Aí, galera, fala aí o seguinte, ó. Acende a mão a 10 pontos. Tem que filmar e tirar foto, velho. E o vai pro campeão, é, Niu, Niu! Viva, vai, velho! Viva, velho! Viva, velho! Viva, velho! Brita! Nada de pra mentir, não, hein, velho? Vai, faz uma boca pro cunhado, viva da cunha! Vai, olha os caras, mano! Dá-lhe por batalho, brita! Viva, pão, brita! Eu saí um treféu, velho! Viva, pô, brita! iti drum help hot refletir Suba, zero! Vai, não, então... Viva, ficou abertinho, né, velho? Não seinha? ó skin uma bolsa, cunhado! Os caras tinham pra pagar de empilhada, né, velho? Fica abertinho, por... Ele teve soquinho, voltou uns boletinhos... Aí, eu sou o pai do Paulinho! Aí, Bertinho! Tá, Tiago! Vareta de bambu foi foda hein! OÔ a vareta de bambu foi fora hein! OÔ a vareta de bambu foi fora hein! Foxila! Com moral, com moral. Nós escolhemos de coração. Abre, abre, abre. E o de Barana? Chamou o de Barana. Ah, tadinho. Olha o tio fazendo a fumaça para dar uma emoção. Faz um chifre aí, gorgão. Faz um chifre aí, gorgão. Faz um chifre aí. Aí, Betinho. Não, Betinho ainda. Camisa do Betinho? Pô, é, minha camisa ainda. Não foi marmelada esse barco do Paulinho aí, não? Caralho, velho. Isso vai funcionar aí. Amarrada. É a formação, velho. Foi da Iscaviva. Foi da Iscaviva. Vamos à frente, Betinho. Vamos à frente, Betinho. Amanhã aí, galera. Vamos pegar, calma. Ó, uau. Tem dois turnos. Se roda lá. Porra, você é bom mesmo, hein? Também na perroca, né? E a pegadeira de boa. E aí, Betinho. Ficou até feliz, ó. Boa. No lambari não vale, hein? Ah, esse é o mesmo. Vai apagar, vai apagar. Ai, como, Betinho? É o mesmo hoje do meio. Ô, Merchan. Ô, louco, meu. De novo, Yara. E aí, mano? É, era o Betinho. Ei, surpresa, Betinho. E faltou só o lambari, hein? Ah, minhoca dessa vez. Tati, foi surpresa, não? Foi surpresa da Yara, não? Muito. Tinha a vareta aí, ó. Essa não, aqui, ó. Ô, Betinho. Vai lá, vai lá, vai lá. É, Betinho. Vamos no bar, hein, mano? Vamos pegar a vareta. Bom, vai lá, vai lá. Não vou pegar a vareta aí, ó. É, Betinho. É, Betinho. É, Betinho! É, Betinho! Vá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não, 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 não. É, Betinho. E aí, maldito! Que beleza? Tem que mostrar a bala aí, pô. Vê essa parede de sol que te diga! Pô, essa bala é muito rápida, caralho! Essa aí é profissional de espera! Repis da Biniz é isso aí, galera! Tem que chamar a bala rapidamente! Pesca de espera, pesca de espera! Pesca de espera do lambari, que são no rango, né, meu? Caralho, hein, mano! Calma, Betinho! Calma, Betinho, calma, Betinho! Aê, você é maior traíeiro, hein, mano! É o maluco, mas tem que ser eu, velho, ó! Toma, tá aí! Ah, agora entendi! Porra, vai levar duas baras! Vai aí, Betinho, vai aí, Betinho! Caralho! Pô, Betinho! Não dá essas alambari não, tá? É! Márcio! Eu pensei que era duas partes! Ó, com essa aí só pode pescar de especial, hein! Não tem medo, velho! Tá bom, hein, Betinho! Bora, vai! Aê, par! Aê, meu parça! Aê, Betinho! Parabéns, hein! Tá bom, né? Ficou uma hora aí, pô! Tá com bateria, né? Tá com bateria, né? Tá com o mesmo lugar agora, vai! Agora fala de boca cheia aí, ô, seu safado! É, safado, vai! Agora fala de boca cheia! Agora ele vai falar assim, ó! Vai! 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 Tem que filmar e tirar foto, velho! Viu? Vai pro campeão! No Brasil! Aê! Viu? É, ocorro! 4,4! Viu, viu, Carlinhos? Sim, do completinho, não! Vai, a nossa! Tá bom, a sua rap Charme! Abumps! Bobby, pode tá ali em grain kind! São os homens, são os homens! Ó os homens! Fique pra Betinho, fiquem pra Betinho Fique pra Betinho, né? Esses caras são pagados de pilhada, né? Fique pra Betinho, pô! Faltou uns moletes? Cadê o pai do Paulinho? Aí Betinho Não, Tiago Ficou mais uma barriga? É, lógico, né? Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre aí, Tiago. E o de Barana? Chamou não de Barana. É, tá ali. Ó o tio fazendo a fulaça para dar um M5. Faz um chifre aí, gordão berbão. Faz um... Aê! O de Betinho é ele, mano? A camiseta do de Betinho? Pô, é ó, minha camisa aí. Pô, não foi marmelada esse barco do Paulinho aí não, mano? Caralho! Isso vai continuar aí. Tá amarrado, é? E além de primeiro, segundo e terceiro lugar, todos os participantes do torneio receberam em mãos do Paulinho, brindes por participação do torneio. E eles foram entregues a todos os participantes que estavam presentes no momento e todos os que não puderam comparecer foram notificados para retirar lá na loja o seu brinde. Eu não tô indo em décimo ali, ó. Não, mas... Todo mundo vai ganhar? Só bota o saquinho. Todo mundo vai ganhar? Oh, é eu vou ganhar! Bom, agora é a minha vez. Tira a foto! Tira a foto! Vai, Betão! Vai! Eu ganhei honra, rapaz. É, mas é meu, né? Obrigado, joia. Isso aqui eu vou colocar no pai. Vai, Carioca. Vai, Carioca. É, Carioca. É igual a nossa. Deixa eu ver. É, então eu tô com o moleque. Ó, Carioca. Duas iguais pra quê, né? É, eu bloqueei pela porta. Passa com você, um dia aí, mano. É, eu toquei. 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 A Carioca tem medo. Vou lá do cana-falça. Pega o meu canhaco, não aguento. Você dá quatro remadas, solte uma bandela e vai embora. É, né? De cara do progresso, não. Tem que pegar o meu braço, né? Não vai mais, senhor. Não vai mais, senhor. Não vai mais, senhor. Não vai mais. Peraí, de lá. Peraí, de lá. Peraí, de lá. Não, olha o olho. Peraí, pô. Peraí, pô. Tá bom. Peraí, pô. Peraí, pô. O que é que consegue o olho? É, assim, ó. O olho fica certo. É viado. Peraí, pô. Peraí, pô. É viado. Peraí, pô. Aí, pessoal. Tamo aqui com o Rafael e o... Vinícius. Vinícius. É, proprietários aí das Iscas e Aras. O patrocinador aqui, um dos patrocinadores do torneio. Rafael, fala um pouco aí o que você achou desse campeonato aí. É, se superou a expectativa. Ah. E se vai participar, vai patrocinar outros. Você tá esperando o que a respeito aí? Opa. Meu, torneio foi show de bola, né? Na verdade, superou as nossas expectativas. Porque a gente achou que ia ser um negocinho mais informal, assim. Meio na brincadeira só, né? E acabou participando quase cinquenta, né? Quase cinquenta pessoas. E... Pô, ajudamos com algumas iscas aí. Um boné, a gente achou que ia ser pouca coisa. E foi sensacional o torneio, cara. A gente mesmo foi pescar um dia aí. Vai ver, pô. E... Passamos frio e chuva, mas pegamos peixe. E foi dez, cara. O próximo que tiver, tamo dentro. Vamos participar também. A turma é assaltar o peixe. É, com certeza. Incentivar a pesca esportiva. E vamo que vamo. Legal pra caramba. Legal. O recado é pra galera que a Represa Billings tá aí, pertinho de casa. Muita traíra, muita ação. Pescaria show de bola na superfície, no fundo. E tamo junto aí. No próximo a gente vai pescar e vamo competir. O importante é tá junto com a galera aí, véi. Bacana demais. Tamo junto. Skyar aí. Snake. Snakefish detonou no torneio. Quase todo mundo do Top 10 pescou com ela. Frogzinho também, Crazy Frog. Tamo junto aí, galera. É nóis. Legal. Agradeço os dois aí. Obrigado pela participação aí. Valeu. Valeu. Falou. Tamo junto, véi. Tamo junto, véi. Tamo aqui com o Bruno aqui, ó. Terceiro colocado. É... Ele vai falar um pouco pra nós aqui, ó. Da experiência que ele teve aí, nesse primeiro torneio da Billings. O que ele achou da iniciativa aí do nosso amigo Paulinho. E vamo aí, Bruno. Fala aí. O que é que você achou aí da iniciativa? Então, é o seguinte. Pra começar, o formato do torneio é bacana. Porque faz os pescadores irem pescar dia de semana. Ah... O cara arruma um horário pra pescar, ele vem pescar. De frente do torneio de um dia, aqui vem um dia e depois fica 30 dias sem pescar. Ah... Pessoal muito franco, muito leal. Ninguém... Não teve nenhuma briga, nenhuma trapaça, nada. Foi muito bacana. Ah... E agora... O próximo dia 15 de julho começa outro. E são 30 dias de campeonato corrido. Ah... Foi muito bacana. Muito peixe na superfície, mesmo com frio. Ah... Os três maiores peixes do Thiago, do Betinho e o meu foram os três na superfície. Ah... No mais que é da Iara, que chama Snake. Muito peixe no sapinho. Então foi bem bacana, cara. Não teve nenhum tipo de briga. Foi... Foi bacana pra caramba. Bastante gente. Teve quase 50 inscritos. Ah... Muito peixe. E tudo isso controlado por um grupo de WhatsApp. Então acabou sendo muito legal mesmo. Quem quiser vir dia 15 de julho, 15 de agosto, aí começa outro. 30 dias de campeonato e vambora. Vambora que tem mais um aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês por estar aqui no Brasil. Obrigado a Iara. Obrigado ao Gilson da Lizard. Ah... Albatros, pessoal da loja, Paulinho, Kelvin e vambora. Daqui a um mês tem outro. Valeu. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Valeu. Valeu. Agora estamos aqui com o nosso amigo Betinho. Segundo colocado aí do campeonato. Falaram que ele já passeu. É verdade? Betinho? Usou lambari ou minhoca? Minhoca o sul. Ah... É nada. É brincadeira. É grande pescador aí, ó. Um grande incentivador aí da nossa represa aí. Queria que você falasse um pouco do campeonato e dessa iniciativa aí do nosso amigo Paulinho, em questão aí do pesca e solte, preservar aí os mananciais aí, recolher os lixos. Fala um pouco aí pra nós aí, Betinho. Fala. Boa. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse primeiro torneio da Represa Binnings. E agradecer primeiramente a Pesca e Camp para poder proporcionar esse primeiro torneio, essa iniciativação da pesca da traíra na nossa represa. E eu convido a todos, não só da pesca da traíra, assim, do Black Bass e assim também do Robalo, vamos colocar pra funcionar essa nossa represa. O potencial é muito grande, muita traíra e muita pesca esportiva, tanto na pesca do fundo como pesca de superfície. E é isso. Vamos cada vez mais incentivar simplesmente aí a nossa pesca esportiva e a nossa represa. vamos fazer o nosso potencial aqui em São Bernardo, principalmente no Riacho Grande, que proporciona isso pra gente. E só tenho a agradecer a todos os patrocinadores do primeiro evento e vamos continuar cada vez mais tendo muito mais eventos. A partir do segundo, que vai começar agora no dia 15 de julho, vamos começar com mais esse torneio. E vamos incentivando cada vez mais esse Pesca e Sote para essa brincadeira de todo mundo que a princípio é uma brincadeira entre nós pescadores que gostamos realmente da pesca esportiva. Cara, e só tenho a agradecer. Segundo colocado, mas muito feliz. E é isso aí. Vamos sempre nessa e cada vez vem muito mais patrocínios pra nós. Cara, e é isso aí. Muito feliz mesmo por ter participado pela segunda colocação. E vamos chamar cada vez mais muito mais pescadores pra nossa represa. Na verdade, um potencial enorme aqui. Pra quem não conhece a represa Binnings, vamos chegar, galera, que tem muito peixe aqui. E o peixe esportivo, na verdade, o nosso foco a princípio é a traíra. Essa segunda colocada sua aí foi na superfície? Essa minha colocada foi na superfície, mas foi logo no início do torneio, né? E a água ainda tava quente. Hoje pescamos com a água hoje com 15 graus. Então foi um dia difícil hoje, mas saiu um exemplar bom de 48 centímetros. Mas eu tive a felicidade de pegar um exemplar de 54 centímetros e ficar na segunda colocação. Mérito ao nosso amigo Tiago também, que na superfície é um de 55,5. E também foi numa pescaria de superfície. Meus parabéns pro Tiago primeiro colocado. Eu segundo e meu amigo Bruno em terceiro. Cara, e é isso. Verão promete, mas no inverno também pra quem gosta de uma pescaria de fundo, pescaria de soft. Quem vem do BES e vem do Robalo vai se dar muito bem aqui na nossa represa. E cada vez mais muito torneio e saindo muito peixe. Pode ter certeza. E eu agradeço por tudo. Primeiramente a Pesca Camp e a todos os patrocinadores que nos proporcionem cada vez mais a pesca esportiva aqui na nossa represa. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Betinho. Parabéns. Parabéns e obrigado, hein? Obrigado. Tamo aí na próxima e boa sorte também na outra. Obrigado. Vamos lá pro primeiro colocado. Cadê ele? Cadê o Tiago? Aê, TV Fish Brasil. Tamo agora aqui com o primeiro colocado. Tiagão. Parabéns, moleque. Tudo de bom. Então, Tiago, fala pra nós aí o que você achou do campeonato. Se superou a expectativa, gostou. Lógico, campeão tem que gostar, né? Mas a respeito do Pesca e Solte aí, questão de lixo na beira da represa. O que você acha a respeito disso? O pessoal tem que se conscientizar mais. Fala um pouco pra nós aí o que foi o campeonato pra você. Ah, esse campeonato superou totalmente as expectativas, porque a iniciativa do Paulinho de organizar meio... Não sabia se ia se abranger muito, né? E no final teve 42 participantes, né? E a galera veio em peso mesmo. E espero que pro próximo tenha mais competidor, né? Porque aconteceu um negócio que era meio raro. Você cruzar com vários barcos, pescando com isca artificial, soltando peixe, que é muito importante, né? O pessoal com a iniciativa de soltar o peixe, né? Praticar o Pesca e Solte. Em relação ao lixo na represa, a gente se deparava constantemente com garrafa, sacola, até próprio esgoto, né? Muito esgoto na represa mesmo. E o pessoal, até o pessoal dos caiaques recolheu bastante lixo. Um dia ruim de pescaria, eles encheram o caiaque de garrafa e trouxeram, limparam um pouco a represa. Que é muito importante também, né? Cada um fazer um pouco, né? Cada um faz a sua parte e já ajuda bastante, né? E agora o peixe do campeonato foi o último dia que eu fui pescar. Último dia, hein, Thiago? Foi no sábado, eu pesquei meio período. Eu, o Juninho e meu sogro, o Genivaldo, trabalhamos de manhã, cada um no seu emprego. E já peguei meu barco, eram mais ou menos uma e meia da tarde. E já aceleramos para os pontos de pesca, para começar a bater isca. Estava meio complicado, estava ventando um pouco. E mais para o final da tarde, por volta das 5 horas, começou a ter um pouco mais de ação. E eu já estava insistindo para ir embora, que já estava começando a escurecer. E o Juninho, nosso amigo, pilotando o motor elétrico lá, falou Não, só vamos até ali na frente, vamos até ali na frente. Aí, fomos batendo um pontinho conhecido nosso lá. Aí foi lá que a hora que nós entramos, que entrou o peixe. E já estava escurecendo, a gente fazendo o vídeo da soltura lá rapidinho para poder ir embora. E viemos comemorando, né, no caminho. Aquela festa dentro do barco, eu, meu sogro e o Juninho. E foi isso aí, fantástico. E agradecer, né, o Paulinho, a Pesca e Camp pela iniciativa, né? Que precisa, né, precisa dar uma organizada, precisa mexer um pouco nesse cenário. O pessoal se conscientizar de soltar o peixe. É muito importante. Foi bacana, fantástico. Agradecer a todos aí, agradecer a vocês pela presença. É isso aí. Legal. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, parabéns. E estamos aí. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Ganhar de novo. É isso. Valeu, Thiagão. Obrigado. Um abraço. Agora estamos aqui, ó, com o Paulinho. Grande organizador aí, ó. Incentivador aí. Do pessoal aí desse grande torneio que teve aqui no Riacho Grande. O primeiro de muitos, né, Paulinho? E... Vamos passar a palavra para ele aí. O que você achou do campeonato. Superou expectativas ou não. Fala um pouco aí a respeito aí da turma aí, dos vencedores. Respeito do... Do respeito que o pessoal teve com o campeonato. Isso que é muito importante. Jogar limpo, né? Ninguém trapaceou, ninguém brigou. Campeonato super limpo e super organizado aqui pelo nosso amigo aí. Dá uma palavrinha aí, Paulinho. É, primeiramente eu queria agradecer, né, todos que participaram. O evento foi bacana. É igual ele já falou. Importante que teve o respeito entre todos os competidores. Ninguém sacaneou ninguém. E o melhor de tudo que foram soltos todos os peixes, né, meu? Peixes grandes aí. Saiu vários peixes grandes. Mesmo numa época difícil de frio aí. Superou a expectativa, entendeu? E trabalhar pra fazer outros também. A intenção agora é começar outro logo mês que vem. Segundo campeonato. Pegar mais participantes. Agradecer todos que ajudaram. Os patrocinadores. Galera toda aí que... Mesmo que não pôde comparecer hoje no dia da confraternização. Mas foi muito bom, cara. Eu fiquei bastante contente aí com o acontecimento aí. Espero que tenha de outros, entendeu? Não sou muito bom aí pra falar aí. Mas... Queria agradecer todo mundo mesmo aí. Todos os pescadores. E vamos batalhar pra cada vez soltar mais, mano. Entendeu? É... A galera gostou. Como vocês viram hoje aí. Um pouco. Todo mundo ficou contente com a premiação. Foi assim... Como foi o primeiro edifício. A gente conseguir patrocínio. Mas a turma também ajudou bastante. E vamos batalhar pra fazer outros aí. E ficar melhor ainda. Cada vez com mais participantes. Com mais pescadores conscientes. De soltar o peixe. Entendeu? Vamos melhorar alguns aspectos aí. Tentar separar caiaque, barco. Fazer o negócio ficar cada vez maior ainda. Entendeu? Mas foi muito bom, velho. Queria agradecer muito mesmo aí, ó. De coração. Valeu aí, galera. Obrigado, Paulinho. Por ter deixado nós cobrir também esse evento aí. Espero poder cobrir os próximos aí. E é mais uma parceria aí. Precisa de alguma coisa da TV Fish Brasil. Estamos aí. Tá? E vamos lutar aí pelo Pesca e Solte. Pela represa limpa aí, ó. E... Agradecer a todos aí os participantes. Todos são os vencedores, cara. Todos lutaram. Todos pescaram honestamente. E estão todos de parabéns. Legal? Obrigado a todos aí. Até a próxima. Então é isso aí, pessoal. Estamos aí com os campeões aí. E... Queremos agradecer aí também o pessoal aí da Mãe. Indústria Têxtil. E o nosso amigo aí da Pigmento. Né? Tem nos apoiado aí muito aí. Na parceria. E é isso aí. A TV Fish Brasil ficou feliz aí por poder cobrir esse evento, que é o primeiro aqui no Riacho Grande. E... Primeiro de muitos, espero. E conscientizar a turma aí no pé esportivo aí. E vamos soltar o peixe aí, galera. Vamos recolher o lixo aí. De... Cada um faz aí. Cada um produzir o lixo aí. Recolher ele, levar ele embora. Não vai ter sujeira aí nas margens aí. Valeu, pessoal. Vamos até a próxima aí. Vamos até a próxima aí. Vamos lá. Valeu, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri